E fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA V Online E galera, hoje eu tô com uma corridinha aqui Que é um espiral preto e branco Estilo acrobático São duas voltinhas E vamo lá molecada, vamo lá Já vamo deixar o like aqui embaixo Eu tô jogando aqui sozinho, certo? Eu chamei a galera aí, só que Acabou que ninguém entrou Mas vamo lá molecada, vamo lá Ah, como assim cara? Eu já errei Ah velho, aí é foda né bicho Vamo lá molecada, vamo lá São 17 checkpoints Duas voltinhas É uma coisa ali do TBL Hashtag Retro Factory Partiu molecada, é um automático Ó, é um automatic Tamo indo Yeah, tamo indo Eita, descosta, muito bom Maneiríssimo Foi Eita, ajeita o carro E é moleque, se não ajeitasse Já ia dar merda Vamo lá Pegar a zebra aqui Como eu tô jogando sozinho Não preciso fazer tão rápido né É de boa Ó o triangle illuminati Ai caralho, quase que eu não consegui chegar Moleque Cacete Bicho Bora, vamo lá Vamo entrar aqui no bug Ó, o checkpoint é lá embaixo Então Não precisa restaurar Partiu Olha isso moleque Caralho Que foda Bicho Vamo lá Cuidinha bem like Yeah De boa Pegar aqui a zebra Ó Vamo lá Raspei isso aqui Foi Sai-me do bug Yeah Sai-me do bug Partiu Yeah Cai certinho Deve tá quase começando a segunda volta Galera Vamo deixar o like aí Estrutura gigante aí Muito foda Bem diferenciado Vamo lá Tô embrasado Yeah Moleque Da segunda volta Partiu Vamo lá Vamo fazer isso aqui de primeira Da outra vez Eu tomei no rabo Mas agora Vai ser embrasado Yeah Tamo indo Automatic Foi Foi Tamo indo Yeah Moleque Ai virou Ai Tomei no cu Ah Cacete Moleque Vou ter que fazer tudo de novo Agora Agora Nossa Bicho Nossa Se bem que aquele flip Não ia dar certo mesmo Galera Sério mesmo Foi Tamo indo Vamo lá Tem que funcionar o flip agora Minha Nossa senhora Minha Nossa Não deu certo Vamo lá Agora tem que dar certo Né moleque Terceira tentativa Um automatic Caralho Aí já é brabo Um negócio Hein Olha Olha isso Cara Eu não sei o que Aconteceu A primeira vez Ela foi Quase Perfeito E agora Na segunda Tá tudo Bugado Caralho Moleque Aí é Coisa bem Diferenciada Mesmo Então Bora Raspei Isso aqui Trang Illuminati E é Moleque Certinho Pegar a zebra Aqui Raspei Isso aqui E é Feito Certinho Partiu Espiralzinho Molezinha Fizemos de boa Partiu E é Moleque Fizemos aqui Ó A zebra Pô Agora Tô Embrasado Yeah Saí-me Do bug Eita Mano Tô Muito Embrasado Ai Caí De lado Quase Que eu Explodi Vamos lá Embrasadão Yeah Molecada Vou Terminar Aqui Como Embrasado Então É isso Galera Vamos Deixar O like Embaixo Que o Edir É Muito Foda Então É isso Se inscreve No canal E até A próxima Valeu Tchau 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 Tchau